Cadeu aqui o pandeiro Vamos jogar energia positiva Assim a cada escadre Balança comigo Balança comigo Vocês vão assim Alô, vá Votão estourado Votão estourado Votão estourado Votão estourado Votão estourado No três eu quero ouvir Um, dois, três, assim Alô, vá Votão estourado Votão estourado Votão estourado Votão estourado Votão estourado Ela não me deixou só Votão estourado Votão estourado Votão estourado Tanta manazuela Não dava pra escutar A louva Votão estourado Votão estourado Votão estourado Quem me deve foi minha mãe, quem me cria foi minha avó Ela, desde pequeno eu não ouvi ela falar Meu filho estude para um dia Meu filho faça o que é melhor Esquece agora o conselho que eu vou lhe dar Não tem nada no mundo melhor do que para riar 18 anos Bebê, não se parria E quando eu chego logo eu vou até para adorar Eu vou nascer numa caixaria de pagueiro de semana E a minha avó todo tempo me liga Cheguei no cadastro e nem deu pra escutar a louva Mão pra cima Todo mundo É mulher alerta Votou estourado Votou estourado Votou estourado Vem lá